E os assuntos são alinhamento e balanceamento. Vamos ver. O carro começou a ficar estranho. Isso pode ser problema de alinhamento e balanceamento do veículo. O consultor técnico desta oficina tira essa dúvida comum entre os condutores. O alinhamento é feito para ajustar os ângulos da roda, diferente do balanceamento. Ele vai fazer com que a gente balanceie a roda do veículo, para que dessa forma ele não passe vibração para o interior quando chega em determinada velocidade. O nome já diz tudo, balanceamento. Você vai balancear a roda para que ela não tenha diferença de peso em nenhuma das extremidades. O alinhamento está totalmente relacionado à parte de simetria do carro, de suspensão. Ali a gente vai ajustar as rodas do carro, porque elas têm que estar perpendiculares e paralelas uns às outras. O que é isso? Ela tem que estar reta ao solo. Não pode estar nem positiva e nem negativa, para não provocar desgaste nos pneus. O alinhamento e o balanceamento são absolutamente essenciais no conforto na condução e na manutenção do desempenho do veículo. Cada procedimento dura cerca de 30 minutos. E para o condutor, essas duas medidas de segurança custam em torno de 60 reais. O balanceamento nas rodas é uma operação simples e deve ser feita por especialista com equipamento adequado. A revisão periódica no veículo deve ocorrer a cada 10 mil quilômetros rodados. E ela previne o desgaste irregular dos pneus, o aumento do atrito do pneu no solo, contribuindo para a economia de combustível, melhorando a digeribilidade e a segurança. O conforto, a segurança ao dirigir o veículo. Você com o carro desalinhado, você não tem o carro nas mãos. Se você precisar fazer alguma manobra evasiva, ao retornar para a pista, você não vai sentir segurança no veículo, porque a suspensão dele vai estar desajustada. O conforto interior do veículo, no caso do balanceamento, que você está rodando com o carro, está assistindo aquela vibração, aquela coisa. Sem citar que o carro, quando está desalinhado ou desbalanceado, ele provoca o desgaste prematuro das peças, da parte de suspensão e principalmente dos pneus. Imagine só você coloca o pneu novo no seu carro, roda, faz uma viagem, quando chega o pneu está todo no arame. Então, assim, uma série de coisas, se você não prestar atenção e está sempre olhando essa questão do alimento, que pode estar ocasionando para você prejuízo e também a segurança, com certeza.